É da Bahia! Bahia é meu pai! Condendendo seu balaio, compadendo seu bonar Chegou o povo da Bahia, pronto para trabalhar Chegou o povo da Bahia, pronto para trabalhar Condendendo seu balaio, compadendo seu bonar Chegou o povo da Bahia, pronto para trabalhar Chegou o povo da Bahia, pronto para trabalhar Condendendo seu balaio, compadendo seu bonar Chegou o povo da Bahia, pronto para trabalhar Chegou o povo da Bahia, pronto para trabalhar Condendendo seu balaio, compadendo seu bonar Chegou o povo da Bahia pronto para trabalhar Condemando o seu balaio, compadendo o seu bónar Chegou o povo da Bahia pronto para trabalhar Condemando o seu balaio, compadendo o seu bónar Chegou o povo da Bahia, pronto para trabalhar Chegou o povo da Bahia, pronto para trabalhar